Marinha de Mãe Mas há-lhe a conte que descia o monte Uma rapariga para beber na fonte E àquela hora, por ela marcada De noite ou de dia O Chico da Nora, nem cruzilhada Esperava a Maria Seguiam depois, bem juntos os dois Ao longo da estrada Matar de desejo A sede com beijo Na fonte sagrada Mas um certo dia Como era esperada Nem cruzilhada Não veio a Maria A hora marcada Seus olhos divinos Para sempre fechou Alta e arrasou Tocaram os sinos E a fonte secou E àquela hora, por ela marcada De noite ou de dia O Chico da Nora, nem cruzilhada Esperava a Maria Mas, ó Santo Deus Escorceram-se os céus Esfinou-se a bela E diz-se no monte Que a velhinha fonte Se com saudade Para vocês Mas, ó Santo Deus Escorceram-se os céus Virou-se a bela E diz-se no monte Que a velhinha fonte Secou De saudade Eu entrei Aplausos